bom quero mostrar aqui falar para a minha galera aí que assiste aí meus vídeos aí que hoje eu vou fazer um vídeo aqui da partura que está tendo aqui desse inverno aqui esse ano né aí eu começar mostrando para essas abóboras grandes aqui ó aqui no quintal da casa tamanho da bicha aí ó não é só essa não tem mais aqui ó essa de aqui assim ó vou colocar aqui o menino assim olha o tamanho da bicha aí viu aí tem mais para cá ó mais aqui ó o outro lado né o objeto é um lindo desse que o león vou beber oi vou tudo assim vamos subir para aí o posáculo a fácil a real é é ó長ia assim e aí aí aqui tem esse aí a frech um aqui é diferente assim, brancão não sei que que abóbora é essa ai tem aqui um viagem sete a oito anos sem correar agora como esta aqui a beira de água correndo aqui ela vai correndo ai direto viu corre na ala direto e o capim zao mostra pra cá deixa eu ir aqui dentro deixa eu ir aqui dentro mostra ai, olha esse capim aqui pra gente dar pro gado no verão essa dali deixa aqui os capim junto aqui e desce desce pra cá muito capim ai a água a gente deixa ele desse jeito aqui esse lado aqui a água não vem não só nesse jeito aqui agora vamos seguir ele pra cima aqui aqui tem uma plantação de capim capim elefante desse lado aqui aqui ó esse capim aqui tá novo, tá crescendo ainda o tamanho dele esse aqui também ó um capim que tá crescendo aqui ó aí esse lado aqui esse lado aqui tem um descano aqui esse lado aqui e aqui subindo aqui tanto desse lado como desse outro lado aqui é capim e do capim elefante bom bom nessa parte aqui desse capim aqui que é mais novo eu cortei o capim mais velho então cheguei até ali mostra pra ali gente ali é o capim mais velho tô com o gado solto aí aí só quando eu pegar o gado eu vou começar a cortar aquele mais velho ali aí desse lado aqui é a plantaçãozinha de milho nós devemos comer umas hoje hein vamos quebrar umas mas comer hoje olha aqui esses ratos esse ratos já tá bom a mãe a mãe tá por aí se ela vira quebrar o milho dela vamos aproveitar e derrar um a mãe ela pode estar dura já se tá aqui aqui ela tá ficando dura você mostra aqui? mãe tá aqui não ah tá aqui tem uma plantaçãozinha de rocha de mandioca se for no final do ano aí vamos fazer uma farinhazinha aqui dessa rocha aí pior que essa rocinha aqui que eu não tinha visto só que eu plantei ela cedo não cedo não depois que o feijão já tava nascido olha como a rocinha tá boa dá uma limpadinha nela aqui porque ficou de boa quebrando umas milhas aqui como é que fazer um empinhado hoje né e aí pois é galera aqui dentro aqui dessa rocha que tá do feijão ela foi catada muito feijão e tem feijão por aqui aí ó seco viu aqui eu tô quebrando aqui umas espiguinhas pra gente fazer um cozido pra mais tarde aí esse meu milho verde aí vou mostrar mais só como é que tá aqui pra cima então vai finalizar esse vídeo que tá ficando meio grande aqui ó aqui tá aqui tá aqui ó parece que tem um passarinho aqui ó tem? tem não passarinho foi embora já passarinho já nasceu foi embora então vou tirar mais espigas de milha aqui não é? eu comendo uma dessa aqui eu fico satisfeito né? eu quebrei ali umas ali tem umas dez espigas quebradas já eu acho que tá bom já vou usar só assim umas dez meses né? finalizando aí o vídeo pedi pra galera que gostou aí do do vídeo que se inscreva no canal aí rapaz dá um joinha que eu vou sempre tá postando vídeo agora mesmo a gente vai fazer um vídeo ali na barragem ali mostrar como é que tá a barragem aqui de São Luís